Segunda-feira, dia 22, estou aqui desfazendo a mala. Fim de semana a gente foi pra Antunina. Ontem chegamos tarde, eram 10 horas da noite. Eu tava super cansada, então eu não tive coragem de mexer em mala. Só guardei as coisas, só tirei roupa molhada da mala mesmo. Coisas de comida que a gente tinha levado guardando a geladeira e só. E aí agora estou aqui organizando essas coisas, fazendo mala, tenho que lavar umas roupas. Tenho treino com a personal, tenho que fazer almoço. Enfim, tenho várias coisas pra fazer, então decidi gravar pra vocês. Aí um pouco do meu dia. Eu sou meio exagerada, sempre levo roupa a mais, porque tô com medo de sujar, de precisar. E no fim que eu usei pouca coisa. Usei, tipo, biquíni, saída de praia. Tava um tempo super bom. Nem parece que a gente tá em outono. Mas é isso, se vocês curtem vlog, assim, de rotina, vida real, dicas e tudo mais, deixem o seu like pra mim, se inscrevam aqui no canal. Não esqueçam de acionar os sininho dos notificações. E me acompanhar também lá no meu Instagram, Ana da Raina Zolini. Bora conferir? Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho das coisas que eu levei nessa viagem. Como foram só dois dias, a gente chegou no sábado cedinho lá em Antonina. Daí foi num evento de barco que teve. Ficou o domingo também por lá. Almoçamos. E voltamos à noite pra casa. Não tinha que levar tanta coisa. Mas eu sempre gosto de levar biquínis. Os biquínis não estão mais aqui, porque eu acabei pondo pra lavar já. Eu usei dois biquínis, pro sábado e pro domingo. Saída de praia. Aí eu levei, eu sempre gosto de levar um moletomzinho. Porque às vezes esfria e você não tem o que vestir. Então eu sempre levo um moletomzinho também, que eu acho que é uma boa dica. Levei um vestido pra sair à noite no sábado e acabei usando mesmo ele. É um vestido bem abertão, assim, sabe? E eu acho ele bem praia. Então assim, aproveitar que o tempo tá bom e ainda dá pra usar, daí eu levei ele. Essa calça, eu fui com ela na viagem. É uma calça bem molinha, assim, eu gosto dela. E também acho que tem esse estilo praia, mais fresquinha. Aí eu fui com ela e um top preto. Aqui, gente, eu levei essa saída de crochê que eu mandei fazer. E eu não consegui usar. A gente tava com muitas pessoas junto. Então, ah, não dá pra produzir muita coisa. Eu queria fazer um vídeo. Enfim, não consegui. Vai ficar pra uma próxima saída de crochê aqui. Eu levei esse shortinho. Esse shortinho eu usei ontem. Eu voltei com ele também de viagem. Shortinho jeans básico. Gosto de shortinho, assim, com um tom só, mais neutro mesmo. Aí eu levei ele. Então eu usei no sábado. Com biquíni. Como se fosse uma saída pra ir no restaurante. E pra voltar, como ele tava limpo, não molhei nada, eu usei ele pra voltar. E eu voltei com a parte de cima do biquíni, que é tipo um... Que ele é mais arrumadinho. Parece um top, nem parece biquíni. Levei um pijaminha. Aqui eu levei mais um top, que eu acabei não usando. Levei só pra ter mesmo esse. E levei um topzinho também básico. Toalha de praia. Acabamos que nem entramos no mar. Porque, assim, tá calor, mas dentro da água tá frio. Porque já tá outono, né, gente? Então, acabei que não me arrisquei entrar no mar. Só fiquei mesmo no sol. Levei um cinto também, porque eu gosto. E esse short, ele fica um pouco solto, sabe? Ele fica meio caído. Aí eu coloquei esse cintinho até pra voltar. E também pra ficar com o biquíni mais arrumadinho, eu coloquei esse cintinho. Levei uma rasteirinha. Um chinelo. E levei as minhas roupas íntimas da Insider. O underwear deles, que é sensacional. Eu sempre mostro pra vocês essas peças íntimas da Insider. São, assim, de extrema qualidade. E agora, a Insider tá com uma tecnologia nova nas peças íntimas. Como eu estava falando pra vocês, a Insider deu um upgrade nas peças underwear deles. Então, eles lançaram novas cores. E também, o que eu achei super legal, é que eles fizeram melhorias nos acabamentos. A modelagem também, e nos elásticos. Esse tecido aqui é o Naked Feel. São feitas com blend de poliamida imodal, tá? Biodegradáveis. E eles se decompõem rapidamente quando elas são descartadas de maneira correta, né? Em aterros sanitários. Gente, elas são ultra respiráveis, com tecido geladinho. Tem rápida evaporação do suor. E também agora, como eu falei pra vocês, vieram em novas cores. Eu já tinha a branca, e já tinha a preta, e a nude. Que é um tom, assim, bem de bege clarinho. Agora, eu comprei aqui a marrom. Que eu achei lindo esse tom de marrom. E esse rosa. Esse rosa mais antigo, que eu também achei muito bonito. Eu, sempre que eu uso, eu falo pra vocês. Que me perguntam de onde são essas peças underwear. E, realmente, gente, veste muito bem. Ela não marca na roupa. É confortável demais. Parece que você não tá vestindo nada. Isso que é o mais legal. Parece que você, assim, realmente tá sem nada no corpo. É muito confortável. É bonito. E eu amei essas cores novas. Esse sutiã aqui, pra falar um modelinho pra vocês. Então, esse aqui é o sutiã flex. Eu tenho ele no preto. Inclusive, eu também levei. Como eu fui com uma blusa preta, eu tava com o sutiã flex no preto. E eu acho muito legal esse modelo. Porque ele tem essa alça que você consegue usar de diversas maneiras. Tanto ele retinho, assim, como cruzar nas costas. Então, às vezes, a gente tem aquelas blusas que tem aquele estilo decote nadador. E você não consegue usar a alça tradicional. Você consegue cruzar a alça desse aqui. Ele não tem bojo. E ele tem essa parte aqui bem fininha. Acho que veste super bem ali no tórax. Fica muito bonito. E ele tem o ajuste aqui. Três ajustes. Eu uso no tamanho 42, tá? E fica perfeito pra mim o 42. E esse modelo de calcinha é a minimal. Ela é um pouco mais fio. Mas na Insider vocês encontram também o modelo string. Que é esse marronzinho que eu mostrei pra vocês. Eu tenho ele no preto e no branco. E ele também veste super bem. É lá que a lateral dela é mais fininha, mas não aperta. E atrás, ela é quase do mesmo tamanho da frente. Então, também super confortável. E esse modelo de sutiã é o lounge. Esse aqui é ótimo pra quem tem mais busto. Precisa de uma maior sustentação. Ele tem o bojo. E você também consegue usar sem, se você não quiser usar com o bojo. Ele tem essa parte aqui mais larga. Então, ele fica mais presinho ali na cintura. Veste super bem. Dá até pra usar como top, porque ele é super bonito. E olha aqui por dentro. O acabamento das peças. Que incrível. Alça regulável. A única coisa é que a alça é fixa. Essa aqui você não consegue movimentar. Se vocês quiserem ver mais detalhes da peça no corpo, tem no meu Instagram vários vídeos de Se Arrume Comigo usando essas peças Underwear da Insider. Então, como eu falei, 42 eu uso na parte de cima pra vocês se basearem. Da calcinha eu uso tamanho P. Fica ótimo. Fica muito bem. E tá tendo aquele desconto de 7 anos de aniversário da Insider. Então, várias peças no site já estão com desconto muito bom. E usando o meu cupom ASOLINE12, você pode chegar até 27% de desconto. É muita coisa. E é até o dia 28. Então, assim, se você quer realmente comprar alguma coisa da Insider, aproveita esse desconto. E eu aconselho muito essas peças Underwear. Também tem masculino, tá? Então, também tem cuecas. O Celso tem. Ele adora. E eu acho que também é uma ótima sugestão de presente, sabe? Porque, assim, esse tipo de peça a mulherada sempre tá precisando. Eu, pelo menos, sempre tô tendo que dar uma renovada nas minhas peças íntimas. Então, eu gosto de comprar essas da Insider porque a vida útil delas é muito maior. Eu achei... Ai, gente, tô apaixonada nesse tom desse cinamum. Já tô doida pra fazer um serrume comigo. Nossa, olha que linda. Eu tô doida pra fazer um serrume comigo com esse aqui. Ai, é muito lindo, muito confortável. Então, eu vou deixar aí pra vocês o link. Pra vocês aproveitarem aí e comprarem as peças Underwear da Insider que eu tenho certeza que vocês vão amar. Aproveitar que eu tô aqui arrumando meu cabelo. Eu lavei meu cabelo pra sair de casa. Eu lavei meu cabelo ontem à noite e dormi com ele meio molhado. Ai, hoje eu tô dando uma modeladinha aí na franja, não sei pra vocês. E eu tô devendo os meus cuidados atuais com o cabelo. Ainda mais, depois que eu fiz a progressiva, eu contei até em um vlog pra vocês que eu havia feito. Porque o meu cabelo tava muito difícil de domar. Eu suo muito, faço atividade física todos os dias. Então, ele não tava por ano arrumado. E meu cabelo é bem volumoso. Tem bastante frizz. Enfim, eu tô usando essa linha da Truss. Tá? Então, eu alterno. A cada lavada eu uso um tipo de shampoo. Esse aqui é o Perfect da Truss. Ele é recomendado pra todos os tipos de cabelo, tá? E eu gosto dele porque eu acho que ele deixa o cabelo, assim, bem solto. Não pesa. E gosto muito do cheiro também, tá? Então, quando eu lavo com o shampoo e condicionador dessa linha, eu também uso o protetor térmico da Truss também. E eu gosto também, cheirinho bom. Enfim, esse é em creme. Ai, eu amei essa linha da Bad Head. Eu comprei em farmácia. Eu acho que é fácil de encontrar. Em farmácia maior, tá? Em farmácia de rede, você acaba encontrando. Eu comprei o shampoo, que é esse aqui, Ressurreição. Ele realmente parece que salva o cabelo. É pra cabelos danificados. E eu comprei a máscara também, que é muito boa. Você passa depois ali de lavar. Deixa uns três minutinhos, cinco. Já dá uma super melhorada no fio. E aí, quando eu passo esse shampoo e essa máscara, eu alterno também o protetor térmico dessa L'Owl. Eu uso o Liso Mágico. Ele é bem cheirosinho, só que esse é em spray, não é em creme, tá? Outro creminho da Bad Head, eu adoro essa linha, deu pra ver, né? É esse, como se fosse um leave-in. Você passa no cabelo pra secar. Ele vai dar um volume a mais. E ele também tem um cheirinho muito gostoso. Todos os produtos dessa marca aqui são incríveis. Eu adoro, super dá certo pro meu cabelo. E é isso. Eu, daí, tô com o finzinho desse shampoo que eu mostrei, acho que uma vez, lá no meu Instagram também, sobre essa marca, que a minha mãe assinava a Glambox. E ela recebeu um shampoo em pó, que você passava no cabelo, ele é em formato de pó. E parecia até um shampoo a seco, mas não era. Ele era pra você usar dentro do banho, com o cabelo molhado. E ele fazia muito espuma. Eu amei essa linha, tanto que eu fui atrás e encontrei na internet. Essa não tem em farmácia, é uma linha profissional. E aí, eu acabei testando esse aqui, que tá bem no festinho. Eu gostei também. Esse shampoo, ele também, ele deixa o cabelo alinhado. Ele tem ácido hialurônico. E ele é super cheiroso. Então, eu comprei o shampoo e comprei o condicionador da linha. Eu adorei. Fica aí a dica pra vocês. E de finalizador, eu tô com esse óleo da L'Occitane. Eu usava um da Sebastian Penetrate. Mas o meu acabou e testei esse da L'Occitane. Ele tem um cheiro muito bom também. E ele também é bom pra quem gosta de fazer uma equitação. Então, passar bastante óleo pra dormir e no outro dia lavar. E é isso, gente. Esses são os meus cuidados atuais aqui com o cabelo. Pra quem estava curiosa, interessada. Fica a dica dos produtinhos que eu tenho usado. Ah, eu achei muito legal o aplicador desse produto. Porque ele é em conta gotas. E você tem que fazer assim na palma da mão. Aquecer o produto. E ele não pesa nada no cabelo, gente. Ele é super levinho. Ele é pra também reparação. É reparação intensa. E ele é bem suave. Não é aquele cheiro muito enjoativo. Enfim, tô gostando. Eu comprei faz... Fazem acho que algumas semanas só. Então, eu ainda tô testando. Mas eu tô achando ele bom. Tô achando ele bem legal, assim. A proposta do produto. Já tô aqui com o meu sutiã novo. Maravilhoso. Vou pôr uma blusa mais clara. Então, hoje eu resolvi pôr esse rosinha. Que ele fica quase do tom da minha pele. E ajustei aqui a alça dele. Deixei ela reta hoje. Porque eu não vou usar blusa cruzada. E é isso. Agora eu vou passar um batom. Antes eu vou tomar meu lanche da tarde. Antes de ser indicado. E daí depois eu escovo o dente e passo um batom. Lanche da tarde. Então, hoje vai ser banana, whey e água gelada batido. Eu adoro. Ainda mais que hoje tá bem quente. Não consigo nem pensar em comer algo muito pesado, assim. Então, vamos na banana congelada. Que eu já descaspo, guardo congeladinha num saquinho, assim, na geladeira. Vou pôr o meu whey. Caramelo salgado. Eu uso o isolado, tá? É o que foi recomendado pelo meu médico, o doutor Rodrigo Brito. Que eu faço acompanhamento com o nutricionista lá na clínica dele também. Bom, já estamos aqui à noite. Hoje estou sozinha. O Celso tem compromisso na segunda-feira. E aí ele não janta em casa, normalmente. E agora eu tô jantando aqui. Eu passei o dia gravando fora de casa. Agora já tá no horário do jantar. Eu esquentei o frango desfiado que eu fiz e tinha congelado. Eu sempre gosto de deixar franguinho desfiado temperado na geladeira ou no freezer. E aí me salva quando eu tô sozinha em casa. E aí eu tinha uma massinha também que tinha sobrado de outro dia. Congelada, uma massa sem glúten. Misturei tudo. Não ficou bonito. Mas... Tá gostoso. Gente, já jantei, como eu falei pra vocês. E eu vou preparar o overnight oats. Que eu mostrei, acho que no vlog, retrasado. E me perguntaram como que faz. Se ele fica... Se ele engrossa. Porque é leite, aveia, chia. E o que você quiser colocar mais. Eu coloco whey pra ficar proteico. Bater minhas proteínas no meu lanche da tarde. E dá pra você pôr fruta também. O whey é opcional, como eu falei pra vocês. E você pode adaptar essa receita inteira pra você. Se você tem intolerância à lactose, pode fazer com leite sem lactose. Se você não gosta de leite, você pode fazer com iogurte. Você pode fazer com leite de amêndoas. Enfim, é super, assim, democrático. Essa receita é muito legal porque você realmente consegue adaptar. Eu vou usar aqui o leite semidesnatado. Porque é o que eu tenho aqui em casa. Como eu não tomo leite, é o Celso que toma. Ele comprou o semidesnatado. Eu prefiro o desnatado ou o iogurte, mas eu não tenho hoje. Já fiz com iogurte e também fica bem gostoso. É uma xícara de leite. Essa receita que eu tô fazendo hoje. Eu sempre também pego receitinhas diferentes. Uma xícara de aveia em flocos. Esse é floco fino, mas o floco grosso é melhor. Baunilha, você pode pôr ou não. Também, se você gosta bem docinho, você pode pôr adoçante. O steve eu uso. Uma colher de sopa de chia. Uma colher de sobremesa de canela em pó. E o whey. Eu vou usar esse que eu tô usando da Evolution Triction. Esse aqui eu usei hoje no lanche da tarde o caramelo salgado. Pra fazer o overnight eu vou usar o leite em pó, que ele é mais neutro. E aí, eu vou colocar uma colher de sobremesa de doce de leite. Esse doce de leite não é sem açúcar. Mas também pode ser o doce de leite sem açúcar, aquele doce de leite mais light mesmo. Eu vou pôr no topinho amanhã, tá? Hoje eu não vou pôr. Mas amanhã eu só vou incrementar com uma colherzinha de doce de leite pra ficar mais doce. E vou pôr um pouco de granola sem açúcar. Mas isso só será amanhã e eu já vou ter finalizado esse vlog pra vocês. Mas é isso, tá? Então, a mistura mesmo, o que vai ficar hoje na geladeira pra ficar consistente. Que tem que ficar no mínimo duas a três horas. Mas eu aconselho vocês deixarem da noite pro dia. Essa mistura de leite, aveia, chia, canela e o whey protein que eu vou fazer. Que tem que ficar no mínimo duas a três horas. Bom, e aí eu passo pra um recipiente. Eu preciso comprar urgente uns potinhos, assim, todos padronizados pra fazer o overnight. Mas eu peguei esse potinho que era de uma pasta de amendoim e eu tô usando ele. Mas também tem uns de vidro de geleia que eu uso. E aí eu deixo, então, hoje na geladeira. Agora são, o que, umas oito horas da noite. E amanhã, no horário do lanche da tarde, eu tiro e coloco em cima aqui. Você pode também, gente, como eu falei, colocar fruta. Mas como eu já pus ali a proteína, eu não vou pôr fruta, tá? Aí eu vou colocar só o doce de leite, uma colherzinha de chá e a granola. Mas eu também faço com geleia sem açúcar, fica uma delícia. Com fruta também fica ótimo, já usei com banana. Enfim, você pode colocar o que você tiver aí na sua casa, tá? Bom, gente, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Gosto sempre de trazer algumas dicas nos vlogs. Então, receitinha, treino, coisa relacionada à beleza, dicas de moda. E espero que vocês estejam gostando. Tô tentando trazer, pelo menos, uma vez na semana, um vlog pra vocês. Gosto de fazer esses vlogs mais curtos, pra não ficar muito monótono pra vocês. Então, com dicas mais rápidas e mais dinâmico. Comentem aqui se vocês estão gostando dos vlogs no canal. Deixem pra mim uma carinha de coração, um emoji de coração, pra eu saber que vocês ficaram comigo até esta altura do vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.